Sim, sempre os homens se vão para as suas guerras, para conquistar novas terras, para abrir os túmulos e enterrar os mortos. As mulheres é que ficam, é que aguardam. Nove meses, uma vida inteira, arrastando os dias feito móveis velhos, as mulheres aguardam. Como um muro, é assim que uma mulher do Pampas espera pelo seu homem. Que nenhuma tempestade a derrube, que nenhum vento avergue, o seu homem haverá, de necessitar de uma sombra quando voltar para casa, se voltar para casa. Oi gente, tudo bom? Bem-vindos ao Aventuras na Leitura. Eu sou a Kelly e hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o A Casa das Sete Mulheres, da Letícia Wierschowski, publicado pelo Grupo Editorial Record. Bom gente, antes de começar a falar um pouco mais sobre esse livro, eu vou mostrar para vocês os outros livros, a sequência, porque na verdade A Casa das Sete Mulheres é uma trilogia. E a Letícia acabou de publicar o último volume dessa trilogia. Então, o A Casa das Sete Mulheres é o primeiro. O segundo livro da trilogia é Um Farol no Pampa. E o último volume da série A Casa das Sete Mulheres é Travessia. Importante ressaltar aqui que os livros têm começo, meio e fim certinhos. Então, no caso, eu li esse livro aqui, teve um começo, teve o seu desenvolvimento e teve um desfecho. Então, Um Farol no Pampa já é um desdobramento do A Casa das Sete Mulheres, mas depois a gente vem conversar sobre esse daqui. Essa história aqui vai ser contada por um personagem que aparece nesse primeiro livro. Então, vamos lá sobre o que se trata A Casa das Sete Mulheres. Esse livro serviu de inspiração para a minissérie de mesmo nome, produzida pela Rede Globo. E vai contar a história que acontece durante a Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, que aconteceu no Rio Grande do Sul, entre os anos de 1835 a 1845. Ou seja, uma revolução que durou 10 anos. Então, um grupo de pessoas descontentes com algumas coisas, algumas questões imperiais, já que a época é Brasil Império ainda, século XIX. Um grupo de pessoas, de homens do Rio Grande do Sul, insatisfeitos com algumas questões imperiais, decidiram lutar por seus direitos e lutar por uma república. Então, a história vai ser contada nesse livro aqui. É um livro bem grande, são quase 500 páginas, e eu entendo agora o porquê de ter virado minissérie. A escrita da Letícia é bem detalhada, então demorou um pouco para eu pegar a leitura e avançar. Eu, Kelly, como leitora, me incomoda excessos de detalhes. Então, o livro da Letícia é muito detalhado, e aí, como eu falei, eu consigo imaginar o porquê de ter virado minissérie. É como se fosse um roteiro, né? É claro que não um roteiro propriamente dito, mas você consegue imaginar toda a situação, todos os detalhes, desde os personagens, desde a personalidade desses personagens, até detalhes da guerra, detalhes da revolução, os desdobramentos da revolução, os feridos, as conquistas, as derrotas, tudo. Você consegue imaginar tudo através da escrita da Letícia. Então, assim, até a página 150, esse livro, para mim, foi um pouco arrastado. Não, assim, que me fez desistir, porque a história estava muito bacana, tá? O que eu quero dizer é justamente essa questão dos detalhes, que me incomoda um pouquinho, mas a escrita da Letícia conseguiu me prender. E, a partir da página 150, eu avancei demais por fatos interessantes que aconteceram aqui, que a Letícia trouxe para cá, e que me fizeram pegar muito mais gosto pela história da Casa das Sete Mulheres. Então, para início de conversa, né, vamos para a história propriamente dita do livro. A Casa das Sete Mulheres, então, vai contar a história das mulheres da família, né, dos homens que foram para a revolução. Então, o líder é o Bento Gonçalves, e ele leva sua esposa, suas filhas, os seus irmãos também levam esposas e filhas para essa casa, né, da dona Antônia, que é a irmã dele, e elas ficam lá até o fim da revolução. No caso, acho que o objetivo ali, uma cuidar da outra, né, uma manter a outra informada. Então, aqui a gente tem a Ana, a Caetana, a Manuela, a Maria Manuela, a Perpétua, a Rosário e a Mariana, que formam as sete mulheres que ficam nessa casa. E o que eu mais gosto nesse livro aqui é justamente essa representatividade feminina. A história toda mostrada pelo lado da mulher também, né, como que as mulheres se sentiam, como que as mulheres sobreviveram nesse momento tão difícil da história do nosso país, né, tão conturbado, e como que elas unidas conseguiram vencer isso tudo. O A Casa das Sete Mulheres não é uma narrativa cronológica. Então, a gente tem fatos que acontecem no início da revolução, fatos que acontecem no final, depois volta para o começo novamente. Então, não segue uma cronologia exata, mas mesmo assim dá para acompanhar. Como eu disse no começo, por essa riqueza de detalhes na narrativa, você precisa ficar muito atento, principalmente aos personagens. Tanto que o meu livro é cheio de marcações e tem muita coisa escrita aqui. Eu fiz uma espécie de árvore genealógica, quem era parente de quem, quem era irmã de quem, quem era filha de quem. Porque senão a gente acaba se perdendo. Mas mesmo assim, no decorrer da história, a Letícia acaba lembrando a gente, né, fulana que é irmã de fulana, fulana que é filha de fulana. Então, a Letícia também ajuda, a autora ajuda a gente a não se perder muito aí. Mas é interessante você fazer as suas próprias anotações para não se perder no decorrer da leitura. O que eu achei mais incrível aqui nesse livro é justamente o fato da gente não se prender a uma narrativa fixa. Como assim? Aqui tem uma mesclagem entre narrativa e cadernos de Manuela. Manuela é uma importante personagem daqui, é sobrinha do líder da Revolução, do Bento Gonçalves. E Manuela acaba contando para a gente os acontecimentos da Revolução, a vida dela ali naquela casa com as sete mulheres, em seus cadernos, em suas anotações. Então, eu achei sensacional ver a descrição disso tudo pelos olhos de uma mulher, pelos olhos de uma jovem mulher, que é a Manuela. É um romance histórico, eu gosto muito de romances históricos. Então, eu gostei muito dessa pegada também que a autora propôs nesse livro. E muito interessante o resgate que a autora vai fazer aqui de um personagem importantíssimo, muito conhecido por nós, que é o Garibaldi e a Anitta. Então, lá para a página cento e pouco, ou duzentos, não lembro, eles aparecem. E a gente descobre aí, não é spoiler, é história, que a Manuela, que escreve os cadernos, se apaixonou por Garibaldi. E Garibaldi começou a lutar no exército de seu tio, Bento Gonçalves, do tio de Manuela. Então, tem um romance aí, só que um romance proibido. E esse romance foi um dos meus favoritos, que me chamou mais atenção, pela forma com que foi escrito e foi contado para a gente. No século XIX, como é sabido, as mulheres eram prometidas em casamento. Então, a família escolhia os maridos para as mulheres, para as filhas. E aqui acontece que Joaquim, primo de Manuela, foi prometido em casamento a ela. Joaquim, filho de Bento Gonçalves, o líder da Revolução. Só que Manuela não o amava. Quando o Garibaldi, italiano, chegou à instância do brejo, que é onde elas estavam, Manuela se apaixonou por Garibaldi, e o Garibaldi se apaixonou por ela. Eles trocavam os juros de amor e tudo mais. Só que Bento Gonçalves chega para lá no Garibaldi porque ele disse que o seu filho estava prometido em casamento a ela, e que ele não podia atrapalhar. Então, esse romance acabou por ser, de certa forma, interrompido, ainda mais com a chegada da Anitta, que lutou junto com seu futuro esposo, depois esposo, Garibaldi. E aqui, então, a gente tem a presença desse casal importante na nossa história, que é a Anitta e o Garibaldi. E eu achei sensacional. A forma com que Garibaldi encara isso tudo é muito interessante, esse amor proibido. E a forma com que Manuela também luta por esse amor me chamou muita atenção. Outro romance muito importante que acontece aqui é do peão João Gutiérrez com a Mariana, que é uma dessas sete jovens que estão na casa, sete mulheres que estão na casa, é uma jovem. E eles acabam tendo um filho, que se chama Matias. E é o Matias que vai contar a história no próximo livro, um farol no pampa que eu mostrei pra vocês. Esse romance, é claro, não foi aceito pela família. Então, assim, é um romance conturbado. Tem algumas coisas bem complicadas também nesse romance, que a gente vai conhecer aqui. A todo tempo a gente tem as notícias da Revolução, né? Porque, hora ou outra, alguns homens da família que estão na Revolução acabam vindo pra estância do brejo, pra fazenda ali. Ficar alguns dias com as mulheres, né? Contar o que tá acontecendo, quem se feriu, quem está bem, quem não está. Então, a todo momento a gente tem aqui a notícia das pessoas, dos personagens que foram pra guerra. Outra personagem que me chamou muita atenção foi a Rosário. A Rosário acabou por enlouquecer com toda essa situação. Imagina você ficar 10 anos presa num lugar com muita gente, sabendo que seus familiares estão numa guerra, estão em luta, correndo risco de morrer. Alguns morrem, né? A gente vai saber aqui quais personagens morrem. E a Rosário acaba enlouquecendo. A Rosário, que é irmã da Manuela, que escreve os cadernos. Então, a Rosário enlouquece. E ela acaba vendo um soldado que ela era apaixonada, que é o Esteban. E ali o Esteban acaba revelando muita coisa pra ela. Então, quando a gente lê, a gente fica até em dúvida assim. Gente, será que ele é um fantasma mesmo? Será que ele existe? Porque ela tem essa visão do Esteban e ele conta tudo o que pode acontecer ali pra ela. E ela acaba sabendo tudo antes, como se fosse um adivinho. Então, pra quem gosta de história, pra quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Revolução Farroupilha, sobre a Guerra dos Farrapos, né? Gente, eu super indico. De verdade. Já vou começar a leitura do Um Farol no Pampa. Eu acredito que vai ser muito interessante ver o desdobramento dessa história aqui. Como eu disse, é uma história que tem um desfecho, né? Mas ela acaba tendo certa continuação no outro livro. Contada por um homem, né? Pelo menino. Aqui, o que mais me chamou a atenção, volto a repetir, é essa questão da mulher presente o tempo todo na narrativa. Então, aqui nesse livro eu tive um misto de emoções. Eu sofri junto com os personagens. Eu me alegrei com as conquistas. Eu fiquei aflita quando a gente lia aí sobre a situação da Revolução, sobre o que estava acontecendo lá. O final, digamos que condiz com a história. História real, história com H maiúsculo. E eu gostei muito disso. Do livro ser fiel à história com H maiúsculo. Sabe? Com os fatos históricos. Então, acredito que a Letícia deve ter tido muito trabalho de pesquisa, né? Que valeu super a pena, porque o livro ficou muito enriquecedor. Como eu disse, é rico em detalhes. Então, aqui a gente consegue imaginar o tempo todo o que acontece. Eu não lembro muito bem da minissérie, mas eu lembro vagamente algumas coisas. E eu tenho até vontade de reassistir, porque... Mas eu só quero reassistir depois que eu ler os três livros. Fica aqui a minha indicação. Quem se interessar, vou deixar o link para compra na Amazon e na Saraiva também desse livro. Em breve, a gente se encontra aqui novamente para conversar sobre o segundo livro, que é Um Farol no Pampa. Então, logo, logo a gente fala sobre isso também. Se você já leu, se você já conhece essa história, deixa nos comentários o que você acha, se você gosta, o que você mais gostou. E lembrando que essa daqui é a nova edição, publicada pelo Grupo Editorial Record. Tem uma edição mais antiga, né? Que eu andei vendo aí quando eu fiz o projeto, muita gente participando. Muito obrigada, aliás, a quem participou. Então, essa daqui é a edição nova. Por falar nisso, eu amei essa capa. E olha que eu sou meio assim... Eu não esquento muito com o lance de capa, mas eu adorei essa capa. De verdade. A edição tá bem bacana também. Então, fica aí a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever e de compartilhar com seus amigos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.